E depois que tu inseriu as imagens, a gente fez aqui uma coisa bem simplória, né? Num aplicativo comercial tu vai ter mais imagens, tu vai fazer, vai inserir muito mais informações, né? Deixa eu salvar esse cara aqui, certo? E assim agora, se a gente for aqui porque não posso publicar, você vai ver que, ó, já tem menos coisas aqui, né pessoal? Vejo que já tem menos coisas aqui, então vamos lá. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Opa, Android TV, ele tá dizendo que tem que ter mais imagens aqui. Deixa eu ver aqui, bom. Vamos ver depois aqui essa questão se tem mais alguma coisa. Bom, vamos lá para detalhes do app aqui embaixo, tá ok? Olha só, seleciona o tipo de app. É app ou é jogos, né? App, categoria. Esse cara aqui é pra educação, né? É pra ensinar, então eu vou botar educação aqui, certo? Baixo nível de maturidade, certo? Ou seja, qualquer um pode fazer isso aqui. Então, aqui tem, sai mais, algumas opções de classificação foram desativadas, né? Aqui, nova classificação de conteúdo, poderia estar criando uma nova classificação de conteúdo aqui. O site aqui, o telefone, né? Mais 555433295400. Política de privacidade, então aqui, ele pede para você colocar, veja que é obrigatório. Então, poder colocar o link aqui para um arquivo texto da política de privacidade. Eu vou botar um link qualquer aqui, o meu site mesmo. Em outros aplicativos, que eu não precisei ter isso, eu botei um site mesmo que vai passar, tá certo? Então, vai passar normal aqui, não tem problema nenhum. Ok? Vejo que quando eu salvo ele, ele ainda não está, ainda não está verdinho. Por quê? Porque o detalhe do app ainda não foi concluído. Então, falta alguma coisa ainda aqui. Ele está dizendo que é necessário a gente colocar mais duas capturas de tela que não sejam da Android TV. Certo? Bom, deixa eu ver aqui. Questão das telas que não sejam da Android TV. Se tem alguma coisa. Vejo que está estranho porque ele, aqui, não está dizendo que tem que ser, que é obrigatório. Vejo que não tem nada obrigatório. Android TV. É, está, não deveria porque ele, na verdade, não tem a opção aqui. Bom, mas vamos inserir aqui, para captura aqui, 7 polegadas. Vamos ver se esse tela principal passa aqui. Não sei se vai passar. Passou. Porque, na verdade, o tamanho vai ser mais ou menos o mesmo, né? Vamos salvar esse cara aqui. Vamos ver se ele ainda pede. Ó, vejo que já sumiu a questão aqui, aqui do... Já sumiu aqui a questão aqui das imagens. Vejo que o detalhe do app foi finalizado. Está em verde aqui. Agora temos a classificação do conteúdo. Essa classificação do conteúdo aqui, ó. O sistema de classificação do conteúdo do Google Play para bebês e jogos foi criado para fornecer classificação localmente relevante e confiável aos usuários de todo o mundo. Está certo? Então, isso aqui são a classificação. E aí você vai dizer o que tem, o que não tem e com base nisso ele vai classificar. Está certo? Então, vou botar aqui um endereço de e-mail válido aqui, videoaulameria.gmail.com. E confirmar o e-mail, videoaulameria.gmail.com. Então, aqui tem o que eu vou colocar de notícias, referências, educativos, lojas, serviços, streaming, jogos de entretenimento utilitários. Eu vou colocar isso aqui como sendo, então, de utilitário. Então, aqui, contém o material violento? Não. De sexualidade? Também não. Não. Linguagem ofensiva? Não. Drogas? Não. Veja que aqui não tem nada. Aqui diversos, né? Aqui, ó. Compartilha com terceiras informações? Não. Localização física? Não. Usuários como? Não. Símbolos? Não. Nada, né? Não serve para nada o CPP, na verdade. É só para ensinar vocês mesmo a publicar, né, pessoal? É só isso mesmo. Então, aqui, você foi calcular aqui. Aqui, ó. Veja que ele trouxe aqui classificação livre aqui. A partir dos três anos. Qualquer um aqui vai poder estar utilizando. Veja que agora mais um verdinho, né? Preço e distribuição. Tá aqui, então. É gratuito. Aqui, pessoal, uma dica. Selecione em todos os países, tá? Quando eu fiz o aplicativo, eu selecionei só o Brasil, né? Demorou muito para ele aparecer no Google Play. Daí eu acabei botando em todos os países aqui. Não vai ter a parte de anúncios, tá? Aqui, Android. Vejo que isso aqui nem tem a opção de marcar, porque nós nem botamos nada lá em cima. Aqui, distribui seu PPP por meio do Google Play for Education. Então, se tu quiser, pode marcar esse cara aqui. Não vejo aqui. Não divulgar meu PPP? Não, não é isso. Está em conformidade com as diretrizes do conteúdo? Sim. Eu reconheço que meu PPP pode estar sujeito às leis de exportação? Sim. Ok. Tudo 100%. Certo? Eu vou salvar esse cara aqui. E vejam que ele já, mais um finalizado. Veja que, pessoal, aqui realmente é muito simples. Isso aqui não tem segredo nenhum. Certo? Aqui não possui nenhum recurso adicional. Certo? E aqui a gente já pode publicar. Veja que agora é pronto para publicar, porque a gente já passou por todos esses passos aqui e a gente pode estar publicando. Como pode excluir também. Não é o nosso caso, né? Vamos mudar publicar ele. Então, estamos processando sua atualização. Pode levar algumas horas até que ela seja publicada. Tá certo? Então, é isso. Já está pronto. Já está, então, enviado. Está a publicação pendente. Só aguardando, então, aqui ele ficar disponível lá na Play Store. Tá certo? Que fácil, hein? Beleza? Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau. Tchau.